Então você deu vontade, então você começou a seguir elas de longe, foi isso? Isso. Pronto, vai lá, continua. Aí elas desceram perto do pôr do sol e eu peguei e fui embora. Falei, nossa, nós vamos fazer de cima. Fui embora. Chegou lá na frente e eu voltei de novo. Certo. Aí elas subiram lá para aquele lado de lá. Aí eu peguei e fui atrás. Foi atrás, pronto. E a verdade? Hã? Ah, atrás, fui atrás. Elas e as duas... Deixa eu ver contando o seguinte. Aí eu peguei, peguei elas duas e me joguei lá para baixo. Mas chamou elas, normal, para elas virem? Como é que foi? Não, eu não chamei, não. Você puxou pelo braço? Não, eu peguei pelo braço. Puxou pelo braço. Você jogou, elas estão caindo? Esses arranhão aí no seu braço foi de lá, não foi? Foi. Pois, eu sabia que foi de lá. Ah. E aí ela caiu, ela estava rolando, foi? Não, ela cresceu. E como você conseguiu, como foi que você conseguiu segurar duas mulheres, velho? Você, sozinho, segurar duas mulheres? Elas duas, elas não... Elas ficaram com medo? Ficou. Ele pediu ajuda elas também? Aí, na hora que você entrou, aí quando você entrou, eu fui mandando ela tirar a roupa dela. Certo. Por que você não entrou a tirar a roupa dela? Porque eu estava, eu não vou falar com o senhor. Sim, o que? E ela não queria estupar. Você queria estupar as duas meninas? Você estava com vontade de estupar? Isso. Pronto, e aí? Eu não fiz isso aí na hora, eu fui pedir ajuda. Certo. E aí? Eu pedi ajuda. Ela falou assim, eu te ajudo, não faça isso não, eu te ajudo. Mas que ajuda? Ajuda de que? Ajuda, ajuda. Porque o que eu faço, eu não sei o que eu faço. Pronto. Aí, pronto. Na hora que você pediu ajuda pra ela, deu remédio em você e foi? Ela ficou com medo dela. E aí? Só que eu fico com medo dela de me enunciar. Peleiro. Sim, e aí? Aí... Você usou de que? No tijolo. E o tijolo está lá? Você jogou tijolo aonde? Jogo no meio da lagoa lá. Você jogou no meio da lagoa, foi? Sempre que você foi lá. Aí foi depois que você tirou as outras delas. Você tinha intenção de estupar as duas, mas não tinha intenção de matar, era isso? Não tinha. Só estupar e deixar lá. Pronto. Mas aí de repente você... Só o que acontece, eu fiquei com... Na hora... Aí a vontade passou. Passou. Aí você com medo delas denunciarem... Você matou quem primeiro? Não sei. Como é que você fez? Eu não lembro. Como é que você fez? Não sei. Presta atenção. Foi o que você falou comigo. Esse negócio de não me lembro que você falou. Não existe negócio de não me lembro. Você estava consciente. Você só estava... Estava parando o mais que você se lembra. Então assim, para nós, como você está nos ajudando, a gente pede você que seja o mais realista. Isso é verdade. Qual foi que você aceitou primeiro? Você mandou as caras de joelho? Ficou em pé? Como foi? Para a metadeira. Não, mas elas deitaram. Isso. Não sei. Qual a maior ou menor? Foi a maior filha que você aceitou primeiro. O colega fez essa pergunta. Não, eu não lembro. Se foi um ou outro, porque eu não sei. Você faz. Você faz. Você faz a primeira ou a maior. Certo.